Agora vamos à frente que tem mais bloco nesse programa, gente! E agora no nosso quadro de games, né pessoal? A gente vai falar sobre um jogo muito bonito aí que a Sony lançou da franquia Souls e Bloodborne, exatamente, que esses dois animais já jogaram, eu nem vi na frente ainda. Notem que o Léo é uma pessoa bem pouco emocionada quando fala de Bloodborne, ele quase tem um acesso de... Filho! Gente, alguém segura, só corta o cordão umbilical rapidinho e nasceu. Léo, abre teu coração, o que tu tem a dizer desse jogo? Vocês estão vendo as imagens aí, vocês já sabem que o negócio é lindo demais. Imagine um violino tocando de fundo, bem calmo, pro Léo poder... Tá com emoção! Então, agora fala! Cara, o jogo é maravilhoso, a jogabilidade dele é excelente. Quem já jogou os outros jogos da franquia Souls vai só sentir uma falta de variedade de armas e tudo mais, mas isso acaba por aí. Tem uma motosserra louca pra gente sair loucando. Tem uma motosserra louca. Não gosto de violência que tá jogando Resident 4. Não gosto de violência. Não gosto de violência. É, exatamente. Mas a gente não sente muita falta disso. Tem menos armas, mas você pode fazer combos diferenciados e intercalar entre armas, que eu achei uma coisa muito fantástica, porque às vezes você vai tocar... Muito fantástico que se tivesse uma motosserra. E de repente acaba com todo o negócio e tu morre. A pior coisa da franquia Souls é quando tu morre, é muito sangue. A base da história do jogo é a cidade de Arna, é o palco pra toda essa trama. Você chega lá depois de uma transfusão de sangue e é um caçador. Todo mundo tá muito louco porque todo mundo vira uma fera com uma doença que ninguém sabe explicar e como todos os jogos da franquia Souls, ele não te explica. Obrigado, franquia Souls. É, muito obrigado. Entendi absolutamente nada. Forte abraço. Mas enfim, ao longo do jogo, tu tem que descobrir a cura. Você é uma doença e eu sou a cura. Toda essa enfermidade. Ao longo do caminho tu vai encontrando as pessoas que se transformaram em feras e coisas horrendas. Mas é legal que as bestas não se repetem. O jogo familiar, vocês estão vendo? Família, família. Chama a avó, chama o teu filho. Chama a avó. Corre aqui. É uma pessoa que me... Gráfico é incrível. O jogo é excelente. Ganhou diversos prêmios da mó cara. Corre aqui. A coisa mais linda é quando as roupinhas ficam mexendo aqui assim. Mas então, cara... Vale a pena. Vale muito a pena. E quem tem Playstation 4 e ainda não tem esse jogo... Tá vacilando. E quem tem Playstation 3 tenha vergonha na cara e compre um 4. Compre. Pare de jogar esses jogos aí que estão sendo reciclados da geração. Se tu for pegar um Shadow of Mordor da vida pra Play 3 e Xbox 360, o negócio fica aparecendo... Eu tenho um Play 1. Será que dá pra jogar? Funciona também. Polystation, será que rola? Funciona. Bom, não tem Playstation 4 e o preço de virtude. Adicional também in